Ziane agora inquietou-se no primeiro boxe, vamos ao pulo de partida, oitavo e penúltimo páreo, premia a atenção. Oi, dada a partida para o oitavo páreo, Ziane pulou com vários corpos de atraso, Oliume e Valdemossa. Vá lá por fora, Oliume alivrou um corpo inteiro de vantagem, Valdemossa em segundo, Luiz Bross tomou a terceira, tomou a segunda, em terceiro, Valdemossa, John Galena em quarto, Lepac em quinto, Rápida Sorrindo em sexto, Inst Gantleire em sétimo, Chá da Rainha em oitavo, Ziane em nono, vão terminando a reta oposta, vão entrar pela variante, a ponteira é a número cinco, Oliume de pé embaixo, mantém dois e três, o Luiz Bross de boca aberta lá por fora, em segundo, em terceiro, Valdemossa, em quarto, Balançadão, John Galena, em quinto, Coladinhos, Paus, Lepac, Rápida Sorrindo melhora lá por fora, tenta a sexta e a quinta colocação, vão se aproximando da curva de chegada, oitavo páreo do programa, ponteiro Liuma, contornam a curva de chegada, entram pela rada final, o Liuma tem a ponta, mantém um corpo inteiro de vantagem, Luiz Bross avança por fora e tenta a primeira colocação, Luiz Bross pegado de canhota, tenta avançar com Valdemossa, e ali por dentro, encerrado Lepac, passaram pelos duzentos, o Luiz Bross dominou o Lepac, se infiltrando lá por dentro, avança na luta pela segunda, avança e tenta a primeira, Valdemossa tem cabeça, Lepac lá por dentro, vai avançando, vai tomando a primeira colocação, Lepac, Valdemossa, cabeça, cabeça, Lepac tem cabeça, avanças gigante, Lady Cruz, uma faixa final, Lepac em primeiro para as demais colocações, vamos aguardar, hein?